Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal E hoje nós vamos conferir o novo Action RPG para mobile chamado Metria Que eu trouxe aqui também quando ele saiu ainda em beta galera para vocês E agora vamos estar conferindo o lançamento oficial na Play Store desse jogo Vamos ver se melhorou, eu lembro que eu achei interessante o jogo, mas tinha algumas coisas para mudar Então eu vou mudar olhando se algumas coisas mudaram, se o jogo ficou um pouco melhor É bom nos atentarmos também que de cara a gente vê que o jogo não tem português Ele tem muitas telas de loading, né? Então assim, só não tendo português eu já fico meio assim Mas vamos acompanhar o jogo, tá galera? Para ver o gráfico visual está bem bonito Eu acho que o visual inclusive ele está no máximo, né? Mas olha, muitas telas de carregamento, né? Mas vamos ali, ó Cara, o visual melhorou muito, né? Aquele visual que era, né? Level 3 Aquele visual que ele era bonito, mas a gente percebia que tinha que melhorar Deu uma mudada, né? Mas ainda assim Poderia ser melhor, mas vamos lá O bom é que ele totalmente é action, mano Tá, vamos ali, ó Bom, já pegamos ali Vamos passar isso aqui, cara Porque cada local que a gente chega Tem uma tela de loading, mano Ele é assim, ele tem muitos mapas Mas assim, eles são todos distanciados Que toda vez que você vai entrar em um novo local Ele tem essas telas de login, né, cara? E carregamento Ele carrega, né? Para você entrar Então acaba sendo um local meio que limitado, né? Um mapa Não chega a ser um mundo aberto em si Mais um semi-aberto ou algo assim, né? Então vamos começar os ataques Ó, já usou a habilidade bacana ali Lembrando que a gente vai desbloquear novos personagens também, né, galera? A gente pode marcar um personagem Ó, legal E o interessante é que a... Quando a gente elimina aquele personagem marcado A mira vai para outro já, mano Isso é legal, né? Legal Automaticamente ela já mira em outro inimigo Vamos passar isso aqui Até carregar novamente Toma ali tela de loading, né, mano? Tela de login que não para Vamos lá, acho Tava olhando ali meu outro celular Então vamos lá Vamos para lá Boa E papai, ó Vamos aqui A gente pode coletar umas paradinhas aqui É isso? A gente bate nas plantas, mano É uma planta mesmo? É um bichinho Uma bolinha ali Um negocinho ali, ó Não lembro de ter isso, não Na venta, não Ó, ali a gente pode, ó Tá vendo? Tem bastante animais ali A gente pode matar eles, mano Vamos ver Não são animais, né São os monstros ali Ó, a mira já até foi para os outros A gente tem um objetivo lá para fazer, né? Ó, dropou bastante coisa ali Usabilidade Ó, e a nossa ultimate está carregando, ó Quanto mais o ataque ela carrega Tá vendo lá em cima? Ó, 64% Ó A gente pode deixar ela bem cheia Ó Maneiro, mano Vamos lá Vamos para o objetivo Caraca, ele corre bem Ó, tá vendo? Já deu Um, um, outro Uma outra cortada, né? Aí tem alguns Alguns ensinamentos ali Algumas coisas mostrando Ó Vou passar aqui Ó Bom, beleza Aqui já chegamos no outro mapa O objetivo aqui é o quê? É pegar alguma coisinha aqui, ó Ah, tá Coletar um negocinho aqui, mano Tem outro aqui Caraca Ele é um personagem que mistura fogo Com outras coisas, mano Ó E ele também é um action, né? Cara, você percebeu que ele é totalmente action Eu acho isso muito legal A galera Pede muitos jogos nesse formato E o Métria Ele, ele cumpre isso, né? Galera Ele traz isso, né? Jogabilidade aqui é bem manualzona mesmo Bem E é legal, cara É uma jogabilidade boa O que eu faço aqui, cara? Ah, tá Interagindo E toma ali carregamento Vamos carregar Chega Não tem que ficar conversando Vamos logo pro jogo E toma ali tela de carregamento Assim fica bom Caraca, agora é um montão pra pegar, velho Que valia Conversa com a menina Dá um montão de Acho engraçado isso nesses jogos Que a gente vai lá Nosso personagem é mó Mó herói Mó espada lá Mata, bate todo mundo Desses quests E pega três florzinhas Coleta não sei o que Eita caramba Tipo A mina manda o cara Que é tipo o herói Coleta flor pra ela Ó Não, a maioria dos MMOs RPG principalmente Não só os RPGs O MMO também Tem muito isso, cara Muito Vamos passar direto Tão aqui, né, velho Mas assim O jogo visualmente Tá bem interessante Ele já tinha uma gameplay Que não era ruim A gameplay dele era boa, né Continua boa É muito diálogo O papai Tendesse aqui Principalmente porque Ele não traduziu o jogo Pro português Então eu que não vou Ficar vendo o diálogo Vamos pegar mais florzinha Que coisinha fofa Peguei mais alguma coisinha ali Vamos pegar outra aqui, ó O bom é que o personagem Corre bem, mano Aqui já é outra parada Pra fazer É, vamos ir pra um outro mapa Mas outro ponto interessante Que agora no lançamento oficial Tem mais elementos no mapa, né Tem mais inimigos Tem mais itens coletáveis Do que tinha das outras vezes A história também Tá bacana O jogo deu realmente Uma lapidada Pro lançamento, né Ele deu uma Uma Melhoradinha ali Tá com a lorezinha Um pouco melhor Pra quem curte história Né O mapa tá bem mais elaborado Então assim Melhorou pro lançamento Melhorou, né Pro seu lançamento oficial Liberou aquele Aquela herd ali Que a gente pode mexer No personagem, ó Ele tudo carrega, mano Aí aqui é um gacha Vamos passar isso aqui Pegamos ali, ó É mais um personagem Vamos ver como é que funciona Isso aqui, né Que eu pulei Quem vai vir Ah, uma outra cartinha ali Então provavelmente são São Essas cartinhas de habilidade Né, galera Opa Calma aí Como é que eu quero sair do jogo Isso Novamente aqui Como o jogo ainda não tá deixando A gente Agora é Ah, são outros Pessoal Calma aí, cara Não Ah, são outros personagens Sim, ó Agora a gente vai clicar ali E vai escolher E vai adicionar um desses aqui As cartinhas Ah, a gente vai escolher Essas cartinhas A gente vai escolher E vai colocar aqui, ó Nossa, é uma demora E assim vai Tá vendo? São quatro ali, ó Entendi Então o gacha É essas cartinhas Que a gente vai pegar A gente clica aqui, galera Ó E aqui, galera Temos o mapa Nós temos aqui, ó A comunidade O gacha do jogo Presentes As configurações Que mostram justamente Os gráficos Que estão no máximo, né, galera Tudo ligado O som é isso mesmo Não tem linguagem Deixa eu ver Ah, não tem Vamos lá Vamos achar a linguagem Não tem, ó É só o inglês aí mesmo Aí aqui nós temos A mochila do nosso personagem O mapa do jogo Inclusive é um mapa bem grande, né, galera A gente tá no primeiro mapa, ó É um mapa bem interessante, cara Bem grande E vamos lá E aqui a gente segue Então assim, o jogo tá interessante Tá um bonito Action RPG Os gráficos de anime Personagem também Curti bastante a movimentação, né Do personagem Tá se movimentando muito bem Né O visual do combate Também tá legal Tá realmente bem interessante Tá interessante o jogo Vamos sair Só realmente o ponto Mais dois pontos negativos No jogo E assim Chega a ser fortes É justamente O O fato do jogo Não tá em português, né, galera E Essas telas de carregamento, cara Que são intermináveis Então acaba sendo um pouco chato Esses tutoriais iniciais também Acabam sendo um pouquinho chatinhos Ai, toda hora um carregamento É chato demais isso Vamos lá Vamos passar Ai, mais carregamento A história é muito contada Ali os detalhes, né Em alguns diálogos Mas muito no Nesses textinhos aí Quando o mapa vai abrir ali, né Agora eles são um machadinho A gente vai equipar também Deve ser o machadinho Que a gente vai equipar Usar pra Pra isso Pra craftar Machadinho não, né, mano Machadado Machadaço Legal Então nós vamos ter Elemento de craft Também, ó Bom, meu amigo Já temos Elemento de craft Também Isso é muito bom Ah, nossa Ah, carregou Nossa ultimate ali, mano Vamos lá Ah, já é outro personagem, mano Já é que peguei outro Nem vi, mano Eita Aqui, ó Agora aqui A gente tem que pegar Ah, cortar a árvore, mano Agora Ah, cortar as árvores Toda O Ibama vai Reclamar com você Não pode Sair desmatando Tudo o mapa Assim, meu brother Ó, vamos lá agora Cadê os inimigos aqui? Eu quero acertar Uns bichos aqui, mano Isso Pra eu testar essas Ó, ó Ó, esse cara é top É ultimate dele, ó Olha, moleque Que top, hein Ó, o legal é esse O jogo te dá uma liberdade É... Total de exploração Você pode explorar aqui A vontade, ó A missão tá lá Tá vendo? Tem muitos inimigos Tem várias outras árvores Que não são as árvores Que você tem que cumprir a quest ali Então você já pode coletar Muita madeira Tá vendo? Matar os inimigos aqui O visual do combate Tá muito bonito O ataque O combate em si Tá bem da hora, mano Tá bem da hora A gente troca a personagem Tá vendo? Aqui é uma arqueira Ó, os personagens que nós ganhamos lá A gente já pode usar, mano Ó Aqui é a nossa arqueirinha Vamos usar ultimate dela? Vamos ver qual é? Caraca, ela chega de girar, moleque Ó, vamos ver ultimate dela Ó Chuva de flecha, mano Que isso? Ó, flechadinha Os inimigos vão dando respawn Ó, tem essa segunda habilidade aqui Que ela Cara, ela é muito boa, mano Eu nem vi qual é a A raridade dela Mas ela é muito boa, mano Eu curti muito E o outro É esse carinha, né? Que a gente já joga Ultimate dele, ó De cara já tem três personagens Ó E desce ali a madeira Cada um tem os seus elementos Como característica Cara, mas arqueira Eu fiquei de como? Doido que essa arqueirinha aqui, mano Olha que arqueira top Olha isso De longe, sem tomar dano Faz as... Ó o giro Nossa, mano Muito top Vamos pegar ali os itens Agora E assim vai Pera lá Podemos explorar o mapa Livremente aqui, ó Apesar de não ser Aquele mundão aberto Nós temos total Liberdade de exploração, galera Ó Que da hora, mano Ó Galera, então Por hoje é só Espero que vocês tenham curtido Galera, o jogo está oficial Na Play Store Mais uma vez Tirando os pontos De infelizmente Ele não está em português E essas telas de carregamento Que são muitas No geral O jogo está realmente Muito bom A gameplay do jogo A sua jogabilidade Está realmente Incrível Muito boa Uma boa jogabilidade Action Personagens Com elementos diferentes Então você tem Três tipos de personagens E vai obter mais personagens Durante o jogo também Vários outros personagens Vai poder upar Esses personagens Explorar o mundo Com prequests Muitos inimigos Muitas coisas para coletar Sistema de craft Então o jogo que mistura RPG Um pouco de sobrevivência Está muito interessante Agora lançado oficial Na Play Store Vale a pena você estar Dando uma conferida Beleza? Espero que vocês tenham curtido O link vai estar na descrição Um abraço Fui galera